Terminou o jogo e no segundo fez o gol e depois passou a jogar no contra-ataque. É um time interessante, meu Dino. A gente vai apresentar aqui os melhores momentos, já estamos mostrando aqui os melhores momentos desse jogo. O Dida trabalhou mais que o Emerson, né, Ademar? Ou não? No segundo tempo. Segundo tempo, né? No segundo tempo. No primeiro tempo, eu entendi que o América teve o domínio completo do jogo. O Isaac se movimentando bem, gostei dos dois laterais, o Norberto pelo lado direito e o Anderson pelo lado esquerdo. Só que faltava um pouquinho ali o Rafael Augusto. Não foi bem, o camisa 10 poderia ajudar um pouco mais, mas sempre com jogadas envolventes dos laterais, com apoio constante ao ataque, o América foi melhor, mas não finalizou bem. No segundo tempo, o gol foi logo aos dois minutos, né, Dino? Daqui a pouco a gente vai mostrar com outras câmeras, por outros ângulos, esse gol que o Guarani contestou e o gol que o Álvaro deu, o gol do Isaac, auxiliado pelo bandeira, né? O Márcio Gleitson que correu para o centro do gramado, sinalizando ali o gol. É, eu entendi também que entrou. Foi um cruzamento pelo lado esquerdo e aí a bola chegou para o Isaac. Tem muita presença de área, jogador interessante, que se movimenta bastante. Inclusive o mesmo da esquerda, do Thiago Galhardo, que você achou que deveria entrar no intervalo no lugar do Rafael Augusto. Eu tinha até cobrado a entrada dele, você vê que na primeira jogada dele ele cruzou, colocou na área, o Isaac fez um a zero de cabeça, não entendeu, entendeu. O segundo tempo do Guarani foi melhor, né? Foi melhor. Aí depois, quando eu percebi o Valdão, um a zero para o América, e o América em cima, o Valdão fez duas substituições inteligentes. Ele colocou ali o Thiaguinho, jogador de movimentação pelo lado esquerdo, e o Ademir Sopa para controlar o jogo e melhorar os passos. E aí foi criando um pouco mais. Foi finalizando. A melhor jogada foi do Cleiton Domingues, essa daí.